Alô, amigos! Alô, Brazucas! Tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Eu sou Elias Costa e está começando o programa Na Dispersão. Isso mesmo! Você sabe, né? Aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube tem papo de carnaval. Papo de carnaval sempre com uma grande personalidade carnavalesca do Brasil. E eu digo do Brasil porque falamos de Porto Alegre, carnaval de Porto Alegre, falamos do carnaval do Rio de Janeiro, carnaval de Vitória no Espírito Santo e agora vamos até Tucuruí. Isso mesmo! Tucuruí no Pará. Para falar do carnaval da cidade que aconteceu no mês de julho. Isso mesmo! Teve desfiles de escolas de samba em Tucuruí no mês de julho. Mas quem vai nos contar e irão nos contar essa história direitinho, falar um pouco desse carnaval no norte do país? É o presidente Sidão e também o Ildis Machini, integrante da escola Império Matinhense, campeã do carnaval da cidade de Tucuruí. Tudo bem, meus amigos? Muito obrigado por atender o canal Brazuca Esporte Clube e o nosso programa Na Dispersão, que o papo aqui é de carnaval, para falar desse carnaval da cidade de Tucuruí e da campeã Império Matinhense. Primeiramente, parabéns pelo título! Muito obrigado! É uma satisfação estar no programa de prestigiando e dando aquele apoio, falando da nossa cultura, do nosso município e da alegria que esse título trouxe para o nosso bairro, para a nossa comunidade e para toda a região aqui de Tucuruí. Boa noite! Boa noite, Lia! A esposta! Boa noite! Todo mundo que está assistindo, né, essa programação massa aí, que é na dispersão, onde nosso amigo Elias fala com as maiores personalidades do carnaval, também do futebol, e a gente está tendo o prazer de estar hoje aqui, né, interagindo com você. Que maravilha, que maravilha receber os amigos. Explica um pouco para nós como é que, como é que é o carnaval aí em Tucuruí. Primeiro, a quantos quilômetros fica de Belém para lá? Oh, é, Tucuruí fica em torno de 400 e alguma coisa de quilômetros aí, mais de 400 quilômetros, né, tá em torno de seis, sete horas de viagem, de carro, tem aviões já também, de pequeno porte, mas tem, já temos, já temos, já temos um aeroporto já iluminado para voo no outubro e de urna, e a população de pouco mais de 100 mil habitantes, e que atende aqui a região, né, a região do sul e do sudeste do Pará. Temos aqui em Tucuruí também uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil, que fica aqui na nossa cidade também, tem um imenso lago, e a gente faz o carnaval, faz a parte da cultura aí para essa região, região sul e sudeste, mas muita gente vem da capital também. Sem falar que o carnaval de escola de samba de Tucuruí, né, é o melhor carnaval do interior do estado do Pará, né, a cidade de Tucuruí, assim também, e outras cidades têm tradição de escola de samba, mas não com a mesma grandiosidade que o carnaval de Tucuruí acontece de escola de samba. Porém, ficamos aí alguns anos sem o carnaval, desde 2018, que não acontecia, né, e logo veio a pandemia também, e nesse ano de 2023, 2023, perdão, de 2022, aconteceu, né, era para ter sido no mês de fevereiro, porém, o novo normal ainda era dúvida, né, não tinha a certeza se o Covid ainda ia assolar, e aí o prefeito resolveu colocar no mês atípico, no mês de julho, né, o carnaval das escolas de samba de Tucuruí. E quantas escolas tem em Tucuruí? Participam do carnaval? A gente tem cinco escolas de samba, são divididas em vários bairros, né, se fosse uma unidade, aí são cinco, cinco escolas bem estruturadas, graças a Deus está trabalhando para alcançar um patamar bem elevado, assim, como se fosse de capital. Inclusive, as escolas de samba aqui de Tucuruí, na época do carnaval, né, todo o pessoal que é envolvido no carnaval de escola de samba da Grande Belém, vem para Tucuruí, né, é o caso, até mesmo do nosso intérprete oficial, né, que é o meio-dia da Imperatriz Lopontinense, ele também participou do carnaval aqui, e não só ele, que é paraense também, né, de Belém do Pará, mas grandes mestres de bateria, capaquinistas, enfim, né, pessoas ligadas ao carnaval da Grande Belém, da capital paraense, fazem esse intercâmbio para a cidade de Tucuruí. Que maravilha! E como é que foi esse retorno, depois de quatro anos sem desfile? Ah, a galera é toda empolgada, né, principalmente nós que trabalhamos diretamente, né, a felicidade, arrepia o corpo, que o negócio é, vai ter, não vai ter, começar a fazer os nossos eventos para poder ficar a fundo, apesar da Prefeitura, o Governo do Estado, alguns políticos, alguns empresários nos ajudem, mas não dá, né, o recurso tem que ser adquirido com eventos, feijoadas, bingos, esse tipo de situação. Aí a gente se empolga, né, eu costumo dizer para o meu pessoal, rapaz, não posso me empolgar muito não, que o negócio desanda. Mas aí a gente se empolgou, graças a Deus, foi um pé no chão e com certeza deu um título maravilhoso, muito linda a nossa escola, bem mesmo assim, uma coisa fora do normal, poucas vezes a gente saiu assim. E esse ano, com certeza, a gente trabalhou toda a diretoria, todos os amigos do Império Matinense, nos ajudou. O bairro todo, a comunidade toda está de parabéns. É uma escola de samba, Elias, que tem uma comunidade muito presente, muito forte, né, é o bairro mais tradicional da cidade de Tucuruí, onde o Embrião, onde tudo começou aqui na cidade de Tucuruí, né, era uma vila de pescadores e, enfim, né, de lá expandiu e surgiu a cidade de Tucuruí. E essa mesma comunidade, ela é assim, uma comunidade muito presente na escola de samba, que vai para os ensaios, tem a tradição também da bateria da nossa escola de samba, que é a bateria denominada Fúria Verde, né, do Império Matinense, que são todos da comunidade, a única escola de samba que não tem problema de trazer ritmistas da Grande Belém, das escolas de samba lá de Belém, como é de costume aqui as escolas de samba de Tucuruí, né, já a nossa não, a gente não tem esse problema, porque a gente, muito pelo contrário, a gente faz é liberar a rapaziada para ir para outras escolas, né, para dar o apoio aí para as demais escolas. E, assim, o que a gente já sentia nos ensaios da escola de samba, a multidão que sempre prestigiava, a gente já sabia que, com certeza, a nossa escola era a favorita, né, para o título. Que maravilha! Olha um pouco da escola que tem esse calor, esse apoio, esse abraço da comunidade, como é que surgiu a escola e, outra, como é que surgiu essa paixão da cidade pelo carnaval, pelos desfiles da escola de samba. O bairro, o bairro da Matinha, que fica o Império Matinense, ele é um bairro, como o Desmachim falou, é um bairro pioneiro, né, um bairro pioneiro. Eu costumo dizer que é o bairro do samba e do amor, e a gente é apaixonado mesmo pelo bairro, se for para brigar, a gente vai, se for para reivindicar alguma coisa, a gente vai reivindicar, todo mundo junto, com aquele mesmo objetivo. E aí, esse bairro, como é muito, assim, aconchegante, a gente tem no nosso bairro praias, nós temos a nossa orla no nosso bairro, o evento principal do carnaval, os eventos são realizados nas escadarias da Santa Antônia, que ficam dentro do bairro, e a gente abraçou a escola de samba, em 1989, como se fosse um outro evento. Foi o bar, as quadrilhas, os festivais juninos. A gente abraça essa parte cultural assim, nesse sentido. E se for para ir todo mundo, vai todo mundo, e mete a cabeça. Futebol nosso também é bem, tem o Matins Sport Club, também é um clube de futebol muito querido aqui, tem vários títulos também, e a gente está abraçando também essa ideia, todo mundo junto, unido, em prol do nosso bairro, em prol da nossa população, né? É a galera que é apaixonada mesmo por tudo que envolve a cultura. O tema também, o enredo, na verdade, que nós escolhemos esse ano para falar no carnaval, é um tema também muito forte, que aconteceu aqui no Rio Tocantins, que é o Rio que banha a cidade, vai até, passando por várias cidades aqui, são muitas cidades, até Zaguá ali na ilha, perdão, do Marajó, que banha, que fica ali também, próximo da Grande Belém, e as baseou no século XVII, onde uma escrava, ela foi, na verdade, capturada na festa da fartura lá em Angola, e foi trazida aos sete anos de idade, mas antes disso, na vila onde ela morava lá em Angola, ela teve um curandeiro da vila, ele fez uma previsão que ela seria uma rainha, né? Mas como? Se ela não tinha sangue real, a família dela não era nobre, né? E ela não entendeu muito bem essa previsão do grandeiro da vila. E nessa festa da fartura lá, que eles fazem lá em Angola até hoje, né? Para comemorar onde eles servem comidas, frutas, enfim, os capitães do mato, né? Na verdade, os portugueses, eles capturaram essa menina, e colocaram ela no navio negreiro e ela foi trazida para Belém do Pará, né? Belém do Brão Pará. E aqui, ela foi vendida para uma fazenda no município de Cametá, e lá dessa fazenda, com a ajuda dos índios, ela fugiu, ela conseguiu fugir, subiu o rio cantinho, veio para essa região aqui do, onde nós estamos, né? De Tucuruí, aonde ela montou o quilombo do Mola. Então, foi um símbolo de resistência, da opressão, enfim, é um tema muito rico, tanto é que foi um livro que foi feito por um grande artista aqui da cidade de Tucuruí, um escritor, a professora Roosevelt Santos, que já foi premiado esse livro em São Paulo, e através desse livro dele, né? A gente, assim, pegou muito mais informações a respeito dessa história da negra Filipa Aranha, né? Que foi aí realmente um grande símbolo de resistência e luta contra a opressão que montou o quilombo dela até hoje. Isso se passou no século XVII. Na verdade, ela dominou aqui neados de 1775 até por aí 1790, 800. Ela comundou aqui essa região aqui do quilombo, né? Que ela montou aqui. Tem muitos quilombos que são vertentes desse quilombo que ela montou, né? Como é o caso do quilombo de Marizal, também de Jutaí, Aniozinho, entre outros que existem aqui na nossa região. Que maravilha. Isso valeu. Valeu a conquista. Até eu acho, acredito que o troféu está aí atrás de vocês, hein? Exatamente, Luiz. O troféu está aqui e, assim, nesse tema, nesse enredo também, a gente falou da religião dela, né? Pelos Santos, que era Ogum e também Iemanjá. Isso ajudou também a nossa bateria a dar uma pitada, né? De batida africana, também de candomblé, misturando. Ficou muito legal mesmo. Tema muito rico e você sabe, né? Tema africano é um tema muito bom de ser explorado, né? De falar toda a trajetória dela, desde quando ela foi capturada lá na África e veio pra cá. Enfim, realmente foi um desfile muito bonito mesmo. As pessoas não tinham, assim, nenhuma dúvida que a escola seria campeã pelo enredo apresentado, pelo desfile que a escola fez na Avenida, né? Que maravilha. E é característica da escola apresentar esse tipo de enredo? É, a gente sempre procura... Enfim, muitos enredos são feitos pelos carnavalescos, então, a gente sempre escolhe o que a diretoria achar melhor, né? Que seja um tema que realmente possa fluir na Avenida, né? Então, normalmente, assim, temas regionais é que a gente costuma sempre apresentar, né? Pela característica da nossa região. Maravilha. Até escalem pra nós aí, os destaques, o Timás, que conquistou esse título, juntamente com vocês. Destaque, intérprete carnavalesco, diretor de bateria. Ah, beleza. Eu vou falar um pouquinho do início lá, vou falar da comissão de frente. O incentivo foi composto pelo Fernando Barbosa, um amigão nosso aí, o último carnaval de 2018, tirou 10 também, e esse ano apresentou um espetáculo de surpresas, né? Não sei se a gente vai poder ver um pedaço aí da comissão de frente, mas várias surpresas apresentou, mudança de figurino, mudança de participante da comissão de frente. Só foi uma... A gente explicou o nascimento da... A vinda da amiga Filipe pra cá, o nascimento dela, ela sendo capturada, sabe? O que me impressionou muito foi a comissão de frente aí nessa parte da história contada. Aí, Luiz, pode falar outra aí que impressionou ele aí. É, na verdade, a gente... É assim, né? A gente tem uma tradição, como eu já falei, né? Da bateria de levar um número muito grande de ritmistas, mas eu não sei se foi temendo até o que a escola poderia levar pra atendida. Então, as demais agremiações, as outras escolas, fizeram uma rotação pra limitar o número de ritmistas na bateria, permitindo somente 80, né? Porque eles estavam com esse tipo de problema. Então, com isso, limitando o número de ritmistas em 80 ritmistas, limitaram também, a escola ia levar três alegorias, mais um tripé na comissão de frente. Eles limitaram também, só poderia levar uma alegoria. Então, isso aí atrapalhou toda a planta baixa que os carnavalescos tinham feito, né? Que foi o Nibaldo Pantoja e o Júlio Cardoso também, um experiente carnavalesco da capital paraense. Então, o que eles fizeram? Resolveram juntar, acoplar duas grandes alegorias com tudo que eles iam levar em cada alegoria das três, né? Resolveram montar apenas em duas. E, assim, deu muito certo, porque ficou uma alegoria fantástica, uma alegoria realmente bem longa. Eu creio que foi a maior, né, Cidão? Maior de todos os tempos. A maior de todos os tempos que foi levada para a avenida, porém ficou muito bem definido, né? A história contada desde quando ela foi capturada na festa da fartura, a Fili Paranha, né? Passando pelo sofrimento, né? Ou todo o martírio dela no navio negreiro, até a consagração dela no quilombo, né? O quilombo que a gente levou também para a avenida e deu muito certo. Então, eu tinha, assim, a dúvida. Poxa, será que vai ficar legal essas três partes da história sendo contadas em uma só alegoria? Mas, graças a Deus, deu muito certo, ficou muito bonito. Isso mostra a criatividade dos carnavalescos, né? Exatamente. Muito, muito, muito mesmo. Muito bom. As nossas baianas também arrebentaram, muito bonitas, roupas muito luxuosas. A parte das fantasias também, eles capricharam com a terra de primeira. Lembrando que as costureiras são todas daqui da região. Temos um protótipo de cada fantasia, de cada ala, e passamos com as costureiras daqui da cidade mesmo, fomentando o poder de aquisição, de geração de emprego. Tudo isso a gente frisou muito daqui. Trouxemos um carnavalista com o Belém, o outro é daqui do município também. E a gente frisou muito isso, graças a Deus, deu muito certo. E agora, todo o trabalho já para o carnaval 2023, né? Inclusive, já alguns enredos, eles já estão preparando. Inclusive, antes de a gente começar aqui a gravação do seu programa, a gente estava falando com ele aqui já, exatamente os enredos que ele já tem para passar para a gente, para apresentar para a diretoria, né? Igual será escolhido aí, até porque está em cima, né? O carnaval está bem aí logo, né? Pois é, isso que eu até ia perguntar para vocês, os preparativos para o carnaval do próximo ano. E até se vai voltar à data normal, que é em fevereiro? É, a expectativa é essa, né? O prefeito, o diretor de cultura, o Márcio Guedes, o Jean Guedes, o pessoal da cultura aqui do município, eles estão agendando esse calendário já, e já deram um crédito que, com certeza, vai ser no período do carnaval. E que os trabalhos, eu tive esse mês de folga aqui, eu falei, vamos finalizar o mês de julho e agosto uma folguinha, mas setembro começa tudo de novo. Vamos arregaçar as mangas, já vamos fazer eventos em setembro, e não pode parar o negócio não. E a gente está nessa perspectiva que o carnaval volte ao calendário normal. Graças a Deus fazer, assim, já passamos por muitos desgostos, né, agora nessa época da pandemia, e queremos ver o povo sorrir de novo, novamente, com esse retorno do carnaval. Que maravilha! Estamos conversando com o presidente Sidão, e também o presidente da Império Matinhense, campeã do carnaval de Tucuruí, lá no Pará. E também com o Will Desmachini, que é assessor de comunicação da escola. Eu, um pouco que eu vi dos desfiles de Tucuruí, eu percebi que as arquibancadas lotadas. Explica para nós um pouco da estrutura da avenida, da pista aí, quantas pessoas, quantas mil pessoas cabem, como é que funcionam. Arquibancada aqui do desfile, né, Normalmente, em grandes eventos, se reúne cerca de 10, 15 mil pessoas. Agora, no período do carnaval, é que a avenida fica livre, né, da passagem das escolas de samba, das alegorias. Creio que mais 10 mil pessoas, representante, assistem, né, o nosso carnaval aqui. Mas é muita gente. A gente, inclusive, tem um projeto, né, de um sambódromo com arquibancadas, com camarotes, com a capacidade para 50 mil pessoas, que também uma boa parte já está pronta aqui na orla da cidade, né. E, enfim, né, esperamos que... Eu não sei se o atual prefeito agora pretende concluir essa obra que foi deixada por um outro prefeito, né, mas é uma estrutura muito grandiosa e eu acho que ele dá, assim, né, a ver com o tamanho do carnaval da cidade de São Pedro. Que maravilha, que maravilha. E como é que é a questão da organização do evento? Existe uma liga ou é tudo com as escolas? É, exatamente. A gente tem uma liga aqui que é formada... As cinco escolas decide quem é o presidente, formar presidente, vice-presidente, tesoureiro. E o recurso adquirido pela liga é voltado todo para o evento. Aí a liga patrocina som, iluminação, camarotes, esse tipo de situação a liga faz o evento. E a gente... O desfile nosso aqui também é tudo 0,800. Você não paga na rima cada, você não paga a questão de... Para assistir o desfile, é tudo de graça, né? Isso é bem legal, que atrai também todos os brincantes daqui da região. O Curuí, ele é... A usina hidrelétrica, a construção da usina, formou um lago que atende sete municípios. Na parte da montante, que é a parte de cima da usina. E a maioria desse pessoal desses municípios, tudo vem para o Curuí. Muita gente de fora vem para cá também. E o Curuí fica pequeno, né? Os hotéis ficam todos lotados. A gente tem uma rede de restaurantes também que atende muito bem os turistas. Temos praias, temos outros eventos, motocross, essas coisas assim. E o Curuí, nesse período, é muito bom por conta disso. Tem até o próprio Carnaval Paradiéfica também, a Micareta, né? Que é o Carnaré, que foi uma semana depois de desfile das escolas de samba também, dando seguimento aí à programação de verão, né? Por parte da prefeitura. Não é realizado também pela prefeitura, né? Assim como a Liga das Escolas de Samba tem a Liga dos Blocos também. E teve várias atrações, né? Da Bahia, é o Tchan, Parangolé, animando aqui também, trio também de Salvador. E, enfim, né? Mas a maior patrocinadora, assim como das escolas de samba, né? Que tem a Liga das Escolas de Samba, é a prefeitura. E o Carnaré, que é realizado pela Liga dos Blocos também, a maior patrocinadora, é a prefeitura de Tupuré. A prefeitura de Tupuré é uma prefeitura muito rica, né? É, se eu não me engano, ela é a quarta ou é a quinta mais rica do interior, do estado do Pará, na verdade. Não é, enfim, só do interior, né? Mas incluindo também a própria, a Grande Belém, também a prefeitura é muito rica. Devido, né? Que bom que a... A usina, né? E que bom que a prefeitura, o poder público, investe na cultura e principalmente no carnaval, né? Sim, sim, sim. A gente é muito grato por isso, de ter retornado também, agora em 2022, carnaval. E a gente veio insistindo desde o início do ano, né? Que no Rio ia ser... Foi... Ia ser de vergonha, né? Cancelou, passou para abril. E... A gente ficou na... Não, vamos, prefeito? Vamos fazer, tem que fazer. O povo tá querendo, já estamos ensaiando, já estamos trabalhando na recadação de recursos, tá faltando só o seu... Mas aí deu certo, sim. Ele conseguiu encaixar a programação e... O Curi é assim, tá crescendo bem nessa parte de cultura. Novamente, né? E o Curi já foi um dos melhores carnaval de todo o interior do Pará e tá retornando, sim. Com certeza vai alcançar o patamar que... já vinha... ter feito um tempo atrás. Claro que... Claro, após quatro anos, havia ansiedade de entrar na avenida. Mas gostaram desse carnaval fora de época? Foi bom, né? Aqui a Amazônia tem verão e inverno, né? Sim. E verão é o nosso inverno, né? Aí a gente tem alguns probleminhas meteorológicos, com chuva, com enxenques, mas foi boa a experiência, sim, por conta disso. Eu achei a minha opinião, né? Mas vamos voltar pra fevereiro mesmo, que só tem que fazer tudo. E aqui, viu, Elias, o carnaval de Itupurui é debaixo de muita chuva, né? Porque o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março, aqui nessa região chove seis meses do ano. É o único lugar do mundo que chove seis meses do ano, direto mesmo, chuvarada. É essa nossa região aqui, né? No estado do Pará, do Amazonas. E normalmente no carnaval aqui, escola de samba, em fevereiro, é por debaixo de chuva. Chuvarada brava mesmo. Pô, tem mais essa, hein? Fazer carnaval já se preparando pra chuva. Exatamente. É mais trabalho pros carnavalescos, né? O material, esse não pode molhar, esse pode. Aí a gente já opta porque pode molhar, pra não prejudicar. Mas foi um espetáculo. Itupurui também é maravilhoso, que tem todo e tudo vezes que eu te falei, já praia, verão aqui é perfeito. Que maravilha. Amigos, já encaminhando a nossa conversa, estamos conversando com o presidente Sidão e também com Wilds Machini, assessor de comunicação da Império Matinhense, campeã do carnaval de Itupurui, a verde branco, pelo que eu percebi na bandeira, no estandarte, na bandeira da escola. Pra encerrar o nosso papo, o carnaval inesquecível de cada um. Foi esse aí. Pra mim foi esse. Alegoria, a comissão de frente, que arrepiou todos os torcedores, não só do Império Matinhense, mas das outras escolas também, respeitando todas elas, logicamente, mas o elogio depois do desfile foi maravilhoso. Todo mundo dando parabéns pra diretoria, presidente, os colaboradores, dizer que a gente é muito grato por isso. O trabalho de todos, né? Assim, eu também, dos carnavais, eu saio na bateria desde 94, desde 94, saio na bateria da escola de samba também, com o ritmo na aula de tamborim, e pra mim também o melhor carnaval, o carnaval inesquecível da escola. Eu sabia que a escola ia bonita, que a escola estava bem preparada, mas eu não tinha noção, né? Então, houve até uma inovação esse ano, né? Devido a alegoria, a gente não foi atrás da alegoria, né? Já foi logo na frente, teve a comissão de frente, e logo atrás da comissão de frente já entrou a bateria, arrepiando, né? Então, a gente se posicionou no curral, no recuo da bateria, e aí que a gente foi cair a ficha quando começou a passar as alas, né? Tantas alas, e aí vem aquela alegoria lá com um super show pirotécnico, com muita iluminação, aquela fumaça CO2, né? E aí, eu olhava pra galera da bateria, todo mundo chorando, o pessoal. O pessoal, chorando na bateria, né? Então, caramba, muito surreal. Será que a gente está vivendo mesmo isso? Mas, enfim, todo o comprometimento, todo o trabalho que foi feito valeu muito a pena, né? Parabenizar o Sidão, né? Pelo presidente aqui, pelo trabalho que ele fez à frente da escola, foi inesquecível. E as pessoas também que estavam nas arquibancadas, as pessoas dos camarotes, o pessoal que estava na transmissão também, ninguém tinha dúvida. no outro dia seguinte, que a apuração já foi no domingo, né? Um dia depois do Carnaval, o Carnaval foi no sábado, e já no dia 23, no sábado, e já no dia 24, domingo era a apuração. Todo mundo só queria saber quem ia ficar em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Porque a campeã, todo mundo já sabia, né? Era incontestável o título. que maravilha. Até para destacar mais o nome das co-irmãs, né? Das outras quatro escolas, quais são? É, a gente tem Império Matinense, né? Vou falar na ordem de classificação do julgamento desse ano. Veio Império Matinense o primeiro, em segundo veio Unidos da Jaqueira, em terceiro Unidos de Itucuruí, em quarto, Estação Primeira da Colina, e em quinto, Getate. Maravilha. Parabéns, não só a Império, mas a todas as escolas que conseguiram fazer carnaval após quatro anos sem desfile. Amigos, muito obrigado por atender, bater esse papo e falar um pouco do carnaval de Itucuruí. Esperamos conversar mais próximo de 2023 para falar das novidades não só da escola, mas do carnaval da cidade. muito obrigado mais uma vez. Beleza, agradeço, com Deus aí. Obrigado, Elias, obrigado a toda a galera na inspeção, Brasil, Brasil Esporte Clube, na verdade, perdão, e fica aí o convite para você, para vocês aí do Sul, quando quiserem, serão recebidos aqui, com certeza, de braços abertos na nossa cidade de Itucuruí. Venham participar do nosso carnaval assim que tiverem a oportunidade. Com certeza. Um abraço, valeu. Conversamos com o presidente Sidão e também com Ildis Machini, é império matiense, campeã do carnaval de Itucuruí, lá no Pará. Na dispersão, volta na próxima semana. Grande abraço, amigos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.